O Sandro Sotili também chegou aos 50 gols com a camisa do clube. E ele conversou com os nossos colegas de Caxias do Sul sobre a marca atingida. É verdade, né? Muito feliz por estar jogando, apesar da idade. 50 gols com a camisa do Pelotas, uma marca importante, pessoal pra mim e pro clube. Então, muito feliz em Pelotas, principalmente com a torcida, com a cidade, com o time. E eu feliz por estar jogando com essa idade, desfrutando o futebol, fazendo aquilo que eu mais sei, que é fazer gols. Então, esse momento importante, são 107 gols da primeira divisão e 50 gols com a camisa do Pelotas. Então, muito feliz com essas marcas. Então, eu espero que continue assim, tem o galchão todo pela frente. E eu espero que eu possa ajudar diretamente a equipe do Pelotas. Acho que a torcida do Pelotas deve estar pensando o que exatamente sobre você nesse momento, hein? Tá feliz, né? Acho que dei muitas alegrias já. São 50 gols, 50 gritos que a torcida gritou, o nome dela, o meu nome. Então, muito feliz, muito feliz. Acho que o carinho é verdadeiro, eu com o torcedor, o torcedor comigo. Então, eu vou continuar assim, fazendo o meu trabalho dentro de campo, com alegria, com felicidade. E mais importante tudo, fazendo gols e dando de presente pro nosso torcedor. Alegrias como foi a noite de hoje, boa atuação e também com o gol que é o mais importante.